AIM Rio 2022 Olha onde é que nós estamos, estamos no AIM Rio 2022 Este é o Major TCS, que é o realizado no Brasil, no Rio de Janeiro Um evento incrível e aqui, especificamente onde eu estou Gaules FanFest, algo que é a SLC de organizar com o Gaules Acho que já ouviram falar do Gaules Onde eles estão a passar aqui o jogo cá fora A fazer uma transmissão muito ao estilo dele E vamos aqui conhecer um bocadinho do que se vai passando por aqui Numa altura em que a malta ainda se vai juntando Então preparar-se então para os grandes dias no sábado e no domingo Paulo, como é que está a correr o Major até agora? Pô, está uma maravilha isso aqui, a festa está bonita A torcida tem apoiado bastante, está lindo demais isso aqui Vai ser meu primeiro dia e estou bem animado Está muito legal aqui tudo, a arena não está nem se fala Melhor evento até agora, com certeza, está sobrando, com sobra ainda A SL Shop é algo que não pode faltar em qualquer evento da SL Atrás de mim, podem ver a fila enorme que se encontra para as pessoas comprarem jerseys, bandeiras, material da sua equipa favorita ou mesmo de outras Também aqui, podemos ter vários locais onde as pessoas podem jogar isto FIFA, CS GO, Valorant, Apex, muitos jogos e muitas atividades também É algo que em qualquer evento da SL as pessoas têm de vir, nem que seja só para conhecer É para FURIA vencer? Sim, FURIA Até a final? Até a final É FURIA, pô, não tem como ser outro, é FURIA Vai passar pela nave tranquilo É FURIA! É FURIA! Pode ver que eu já estou até sem voz FURIA! Obviamente para vocês tem um sabor especial Estar a jogar em casa, o público está sempre com vocês Ainda agora estive lá fora E esse sempre que o vosso nome era mencionado Era gritos, gritos, gritos Como é que foi a experiência até agora de jogar na arena à frente do vosso público? Cara, acho que tem sido um pouco diferente de tudo que eu já vivi no CS Porque a gente nunca teve muitos campeonatos no Brasil E quando a gente vem para cá e vê um campeonato tão grande desse Com tantas pessoas gritando o seu nome, seus pais perto assistindo É algo que eu nunca vivi antes E eu acho que agora, nessa plateia nova, nessa torcida Eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos da minha vida Então, eu estou bem feliz de ter isso Ter os brasileiros, o Brasil fazendo tudo isso por causa do Brasil Então, é legal demais ter isso Não só do Brasil, mas do Portugal também Então, a nossa torcida é a das melhores do mundo, sabe? O ambiente de vida nesta arena é absolutamente incrível É algo que tem de ser visto e ser presenciado para se realmente sentir E olha, uma coisa é certa Fico com o meu desafio e com o lance para vocês A próxima vez que houver um evento internacional de Lisboa Temos de fazer melhor do que isto E acreditem, não vai ser fácil Porque aquilo que está a acontecer durante um jogo de fúria É algo que nem mesmo em grandes eventos se vê Já falei com a linha internacional O próprio Banks disse Aquilo que se está a passar aqui Nunca viu em jogos da Premier League Nada É mesmo absolutamente incrível Uma claque enorme Todo o público à volta do estádio A acompanhar a claque A verdade é que tem de ser visto, tem de ser sentido E é Counter Strike Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Jamey, após os resultados que você teve até agora Na Major Quando você olhar para o início do torneio Você viu você mesmo Se ganha o Major E agora que você está no semifinal Você acha que é realmente possível para você ganhar o Major? Eu acho que tudo pode ser feito Eu acho que tudo pode ser feito Mas... A счастьio sempre acontece A místia sempre acontece A místia sempre acontece Eu acho que tudo possível No mundo E a magia pode acontecer E a minha opção como coach É claro que É difícil pensar em ganhar desde o começo Mas você sempre pensa É importante pensar em que Porque se você não pensa Algo não vai ajudar A chegar em algum tipo de etapas E quando jogamos Quartal-final Semifinal Toda a equipe começa a pensar Que somos tão perto Aquele título E todos gostam A deixar esse trofé Mas... Quem é mais forte Quem é mais forte Quem é mais ready Em mente Que nós vamos pegar o trofé E nós sempre acreditamos Você está no semifinal Mas você crumbeu Para os outsiders O que aconteceu? Eu acho que Nós não conseguimos Muito bem Na parte da Anciente E não tínhamos economia E o resto... Os outsiders Playaram um ótimo jogo É um time muito inteligente Um dos mais difíceis Um dos mais difíceis Um dos mais difíceis E na Inferno Nós tivemos nossas chances Mas eu acho que Nós só crumbeu Em importantes momentos E é tudo A kicker turno Na grande final da Major Como se sente? É muito bom Porque Não é a primeira vez Nós estamos aqui E eu estou orgulhoso De minha equipe E eu estou orgulhoso Eles fizeram incrível Então Eu estou orgulhoso Ótimo Agora, olhando para os outros Esses que vão jogar Na segunda parte Você acha que Outsiders vai ganhar? Você nunca sabe Então Eu só espero De ser um bom jogo Aqui E O time Que é o mais forte Aqui vai ganhar É muito bom Da RTP Irana Diretamente do Rio de Janeiro Só tenho de agradecer A toda a gente aí em casa E toda a gente tornou isto possível E vemo-nos num próximo evento Tchau 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 Tchau